A Polícia Rodoviária Federal recebeu uma denúncia de que um veículo estava trafegando em zigue-zague nas rodovias aqui na proximidade do Trevo do Lagarto. A viatura da PRF se deslocou até o local e encontrou o condutor desse veículo, um servidor público que estava visivelmente embriagado e foi detido pelos policiais. Vai gravando, grava, grava, vai gravando aí, grava, grava, grava. O senhor sabe que o senhor está errado? Perfeitamente. E eu estou aqui na delegacia, o pessoal está aqui, só que me trata como uma coisa estranha, né? É como você amanhã, você diria, eles vão tratar você da mesma forma. E esse pessoal aqui, eles estão se achando, Deus! Vocês receberam uma denúncia, então, que esse senhor estaria conduzindo um veículo embriagado aqui na rodovia? Isso, a usuária nos procurou aqui no posto da polícia, dizendo que esse senhor estava na rodovia dirigindo, fazendo zigue-zague com o veículo. E prontamente a gente foi até o local, o abordamos na rodovia e constatamos que ele estava visivelmente embriagado. Pouco antes da gente fazer a abordagem, a gente visualizou o veículo fazendo zigue-zague na rodovia, né? Quando a gente o abordou, ele a princípio nem reconheceu que era, se tratava da polícia, veio falando um assunto totalmente diferente e se recusou a fazer o teste de etilômetro. Como ele está visivelmente embriagado e se recusou a fazer o teste de etilômetro, vai ser conduzida a delegacia de polícia judiciária civil para, foi autuado em flagrante pelo crime de embriaguez a volante. Deve ser detido, a carteira de habilitação também deve ser suspensa, qual que é o procedimento nesse caso? O princípio vai originar um processo administrativo para a suspensão da carteira, ele vai ser detido, aí lá a autoridade policial vai arbitrar a fiança para que ele possa responder esse processo em liberdade.